Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave É o seguinte mano, é... Vou começar um quadro novo aqui no canal, espero que vocês gostem aí É... eu vou jogar solo em Vondel ou em qualquer outro mapa E vou tentar expectar os aleatórios, mas primeiro eu vou jogar até onde eu conseguir Ver se eu consigo ganhar o game e aí nós vamos expectar pra gente ver a jogabilidade dos caras Tentar identificar quem é mouse e quem é teclado Ver quem é que tá de Kronos, DS4 Windows, essas paradinhas aí que os cara usa, tá ligado? Mas fala que não, vamos ver se a gente consegue visualizar e enxergar a mira dos caras Porque é o seguinte mano, é... Eu não sou pro player, tá ligado? Mas porra, tem algumas coisas que são humanamente impossíveis E a gente tá vendo auto ping, na qualificatória do mundial A gente tá vendo vários pro players com um monte de artifício aí E tem uns caras que tão ficando bravos né Mas é isso aí rapaziada Eu tô jogando de 12 desgraçada E Lackman 556 Vamos ver o que que acontece aí Se você gosta do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário Pra esse vídeo chegar na maior galera possível E porra, fortalecer o canal Não esquece de se inscrever E vamos aí mano, vamos que vamos Tirar um baratão Tira no cu Vamos tentar né velho Vamos tentando Lembrando que eu jogo no Playstation 4 Eu pego o mouse e o teclado e plugo no meu PS4 Sem nenhum aditivo externo Eu uso só uma placa de captura HDMI Que eu jogo pro PC pra eu fazer os vídeos e as lives e tudo mais Vamos ver, ali nós vamos cair na confusão Confusão extrema já, vai Vou cair embaixo, aqui na parte de trás Que eu sei que vai ficar uma pá de montão aí em cima Já vem por aqui ó Vamos morrer Já peguei um Beleza boa Baleta de 12 Já levei as placas Não, deixa eu ver aqui Não, não pode falar três vezes não Que eu já vou que se expor a broca Já lutearam aqui, já correram pra pôr A cara aqui em cima Vamos ver Vamos ver Ó essa dose é muito cabulosa e aqui veio pra mim caí de novo vamo a la aqui em cima sempre tem uns uns getty getty aqui em cima aqui em cima aqui em cima aqui em cima vante inimigo no ar será que o meu móvel vai ter as armas? vante inimigo na área vante inimigo vante inimigo de voce vante inimigo S1 jis vante inimigo vante ó vanteim 1, 2, 3, 2, 1... Outra 1 tem um super ativo perto daí, preparar para o confronto Super pulo é muito divertido velho, tem de cara com o maluco O lugar está começando a se dividir, fique em alerta Vai lá quebrar tudo Não, será? Não A inteligência diz que tem uma atividade de um super não sancionado na área Agora vai lá tiozão, vamos espotar aí o boiote Mirinha lá, controlão com DS4 Vamos espotar o mano aí Com certeza usa controlão com DS4 Com toda a certeza Só vê os tocão seco ó Mapa do Chico pertinho, fazendo o jogo pro que ele foi feito, ficar cantando Esperando em teto Não sei como não está de 12 Esse maluco vai ficar aí velho, paradão Não vai acontecer nada Um PQD vindo ali em cima Vai querer cair aqui, vai matar ele, será? Vai tomar um... Tomamos um... Tomamos um sprayzão Se espotou aí dos caras Agora esse cara sabe que ele tá ali Agora esse cara sabe que ele tá ali O cara tá aí do lado dele ó F-TAC Siege Passou um ataque aéreo no chão Ele não viu Bora coiote, para de ser camperzinho Maldito Joguinho maldito do camper Que esse jogo foi feito pra ser Esse mapa Ele não vai sair daí Já tem mais 51 cara mano Ele não vai sair daí Olha isso velho Como é que o cara consegue jogar desse jeito mano Deu o cara atrás dele Espalha o cara do super pulo Meu Deus, esse maluco vai ficar o jogo inteiro aí velho Se prepara, a janela de resurgência vai fechar Como é que pode velho? Alistão não dá isso Os preços de estação de compra foram ajustados Temos um camper rapaziada É isso ó É a gameplay do camper maldito ó É por isso que esse jogo é a bosta que é Esse mapa é esse lixo Aí o cara vai subir ali Ele vai rasgar o cara na bala Ou vai morrer Ó que divertido jogar assim Pior que tem cara que acha Que é divertidão Não dá uma agonia a vez? Imagina você tá num squad aleatório com o cara desse jeito Já, já ele vai ter que sair daí por causa do gás né? Ele vai ficar até o último segundo aí Aí ele vai sair pra esquerda pela porta e pular Tentar ir pro próximo teto pra camperar Meu Deus Não vai pegar o poderzinho? Não, não vai, não quer Não tá afim do poderzinho não Ele quer um tetinho pra chamar de seu Nossa Olha lá, tô falando? Ele quer um tetinho pra chamar de seu Aí tem gente né, aí não dá, aí não é legal não Não É o cara ali, mano Atira no cara, doido Nossa, o maluco fugiu disso Jesus É... Nem viu de onde veio É, agora ele não tá no habitat natural dele De costas pra escada O habitat natural do... Do... Do camper ruim, maldito É esse, ó Chico Tetinho Aí ele sai e ele se perde Aí ele não sabe pra onde vai Ele não sabe se fica no Chico Tetinho Ou se ele desce Mas ele vê Ele persiste no Chico Tetinho Porque é o habitat natural Do camper em Vondel Olha lá Achou um tetinho Um cantinho pra chamar de dele Até o gás vir e ele morrer Caraca, nós estamos há... Três minutos vendo um camper Péssimo, por sinal Olha o cara ali na frente Vai fritar ali na bala E... Mirou Vai trocar uns tiros A vinte metros, Jeff Taxige Meu Deus do céu Zero noção de game Vai lá, isso, vai Vai, vai virando com essa... Matapomba aí O cara vai subir Vai finalizar ele Fica bem Você ficou entre os vinte e cinco Muito bom Ó... Tá entre os vinte e cinco Piores, né? Porque... Jesus Cristo Olha lá Olha o outro Outro telecamper também É outro Chico Tetinho Não sabe o que faz Se perdeu Não sabe se desce Sobe Esse cara vai pisar no chão Vai morrer Primeiro cara minimamente que joga Trombar esse cara mata ele Aí ó... Aí ó... Morreu Poucas Agora vamos ver a gameplay do Lorde Alisson O Lorde Alisson aí Que matou Camper do Chico Tetinho Putinhando o bagulho do cara Pegou o F-TAC dele Pra ter uma vantagem Caso precise ir pra água Tem que pensar nisso Nesse mapa também Eu pegaria a caixa de munição Mas aí ele perde o poderzinho, né? Compre uns streaks, fio Ataque aéreo, vinte Nossa senhora Olha o outro Travou Ah não, comprou Comprou, comprou Comprou Solta o vinte Indo pro meio Da safe Ficou aberto Vai jogar um ataque de morteiro Sei lá pra onde Pra quê Isso Tá com o ataque de morteiro na mão Isso Vai jogar aí a troca de nada Isso aí é só pra Os caras sem tocar Aí ó... Ó... Matou O cara tá com sete kills, véi O cara é bom, o cara é bom Vamo ver O cara nas costas dele Em cima do prédio Como sempre em Wunder Tá aqui aéreo Aí ó... Pulou Em cima dele ele não viu Não sabe o que faz Não se decidiu Não sabe o que faz Correndo lá perto O cara em cima dele Trocando tiro O que esse cara tá fazendo mano? O que esse cara tá fazendo mano? Matou no hipfire Vem Puxa a porta, rila a placa O cara Cara em cima dele Ó o cara aí Olhou pra ele Um drone bomba Um bom cara Gustavo Facu Argentino Tá passando selfie Vai tentar correr Pegou o cover Passou aí uma máscara maledeta Rilou placa Aí ó... Isso aí, calmou Calmou o coração Roda pra direita Que aí os cara não te vê Esperando algum cara sair da máscara ali também né mano? Igual a ele Tá pensando Não tem ninguém Restam apenas 5 Boa, você vai ter que sair daí já já Os caras já tão adiantando o safe porque vai ser no prédio Você devia fazer o mesmo Essa neblina Olha o cara atrás do ônibus ali viu ele E o cara também O cara tá com 8kg Não sei se derrubou Meu Agora vamos pro FXP Switch Parece que esse aí é brabo O ruchador dos melhores que tem Vamos ver Quantas que ele tá Acho que uma Primeiro aqui... Não, 14kg mano O maluco é zica lá Tá com meta dos youtubers arrombado M13... M13 não X13 Hipfire Maldita Que os youtubers falam que é o meta Meta É meta Vai lá Esse com certeza tá com todos os aditivos legalizados É matar ou morrer 1x2 Morreu Morreu com a faquinha Vamos ver quem foi que matou ele Ó... Ó... Genete Jaziel BMX 7kg Pegou a máscara Olha lá Tá também com o meta Meta Hipfire Vamos lá Os caras... Os pro-prefe Da solo O cara tá em cima Em cima dele Abrir a porta Vai trombar o cara de fron No banheiro não tá... Tá no teto tio Isso... Vai pegar a seringuinha Máscara durável Pegou a seringa Vai ganhar no gás Jogador caro esse hein Ah não... Tá na safe ainda Tá na safe não mano Tá no gás Acabou a safe O outro mano de cima vai morrer Caiu já ó... O maluco vai ganhar sem dar tiro no gás Jogou a seringa O outro maluco deve ter feito a mesma coisa Morreu Nossa ganhou o gás E como é que é rapaziada? É assim que é Ai meu deus do céu Que bizarro véi Que bizarro meu irmão É isso rapaziada Esse é o... Vondel Vondelzão Mapa dos camper Do Chico Tetinho Espero que vocês gostem aí dessa série Se você é como eu Gosta de ver como que é os bagulho Na real é assim ó Então Deus abençoe aí Não esquece de deixar seu like Seu comentário E até a próxima